Olá pessoal, nesse vídeo vamos estar mostrando aí como colocar ou então como mudar a foto do Instagram Primeiramente você vai estar entrando no seu Instagram, aí você clica aqui embaixo em perfil Depois de ter feito isso, você aperta em editar perfil Agora é só clicar aqui em alterar foto do perfil Aí você escolhe a opção aí escolher na galeria, se estiver na galeria Aí você seleciona a foto que você deseja, aí coloca em salvar, ok Aí você vai em editar perfil de novo Aí ela vai ser atualizada, é só você fechar E prontinho, a foto de perfil foi alterada Espero que vocês tenham gostado e até a próxima